Boa noite Brasil Bom dia Maranhão Sucesso São Luís do meu coração, nascido e criado Pode ser de tarde cara, pode ser Mas o Brasil entende, a voz do coração o Brasil entende O Brasil é um país de mil faces, um país de mil fusos Um país de milhões Hoje eu tô aqui E você tá pensando, nossa, cada dia tem uma coisa diferente Tem dia que tem um quadro da Mona Lisa Tem dia que tem um violão Agora tem uma pessoa É Você é um adorno Então não fala mais nada, por favor Também não emite barulho Fazendo favor Isso, prende a respiração Então estamos aqui hoje com o Lucas Moreira Lucas? Oi Lucas Moreira Sucesso Lucas Moreira, que é um comediante de alto gabarito Uma das revelações de 2010 Estamos já em 2011 Ou seja, ele não colheu muito no meu chute em 2010 Mas ele veio aqui Porque hoje é o primeiro quadro Marcos Castro com vida Se eu morrer vai ser com morte É Prende o ar Então gente, eu trouxe o Lucas Moreira aqui Arroba Lucas Moreira 90 90, é isso? 90 é o que? Centinos Isso é um arão, cara 90 centímetros Eu pensei agora e achei muito bom Eu fazia essa perda desde a época do chat da UOL Quando era o gatinho manhoso 21 Eu trouxe o Lucas Moreira aqui pelo seguinte Porque ele é uma das maiores revelações do humor E também mora na minha rua E aí ele não pagou passagem O que eu acho que... O primeiro motivo foi o mais forte, com certeza A passagem? Não, a revelação do humor O fato de eu morar É Revelação do humor Maranhão! São Luís! Aquele beijo Então o tema do Lucas Moreira hoje vai ser? Tatuagem Lucas, muita gente faz tatuagem Muita gente tatua Por quê? Também queria saber Eu acho uma babaquice Eu acho uma idiotice Eu odeio quem faz tatuagem Inclusive eu tenho uma tatuagem De um cavaquinho aqui, ó Tá ficando pronto, não pode expor a luz Não, eu mostro Na próxima eu mostro Na edição eu coloco De um cavaquinho aqui, ó De um cavaquinho que representa o que é minha tatuagem Que eu sou uma pessoa que sei onde eu quero chegar Que eu tenho os objetivos E eu vou chegar Porque eu não desisto dos meus sonhos Significa... Significa... Não, não, não Você não entendeu Um cavaquinho Significa Isso Se você desenhar um... Um pênis Vindo pra cá também Significa Uma pênix O que é uma pênix? Um pó que ressurgeu das cinzas É, eu acho uma coisa bem cafona Tatuagem Tu tem, mas eu acho cafona Eu não tenho Tem não? Não Isso é uma cicatriz, cara Aqui, não sei se dá pra ver É uma cicatriz Isso aqui Vietnã 77 Eram muitos soldados Porque tipo, a tatuagem pode ser legal O prazo de validade dela é de 5 anos Depois de 5 anos ela vai ser cafona Um nugget isso, cara? Tatuagem japonês, por exemplo Tudo glúten É cafona pra caramba Há 10 anos atrás é legal Tem coisa mais de 1998 que o tatuagem japonês? Tem Copa do Mundo de 1998 É muito 1998 Cara, Copa do Mundo de 1998 É muito 1998 Eu não concordo 1998 é igual a 1998 Você não pode discordar Aí você tá pegando a frieza dos números Eu já tô falando mais com o coração Beijo, Maranhão E a pessoa sempre Você sempre chega e pergunta Perguntando pra pessoa Não, tatuagem aí Japonês aí O que quer dizer? Ah, quer dizer Amor e paz Ela bota em japonês Que é um segredo dela Ninguém pode saber Que ela quer paz e amor É um segredo dela E do Japão Teve um outro colega Ele fez uma tatuagem Disse que é pra mãe dele Mãe, eu te amo Se eu fosse a mãe dele Eu ia cagar Ela tatuagem Não ligar Quem me engana Antes que não tá escrito Pokémon Verdade Pokémon Hadouken Gigante guerreiro Mãe Jasper Eu te amo Change Mãe Eu só faço, entendeu? Eu só faço com Digimãe Usa Digimãe Digimãe Mãe duque Super Mario Dragon Manze Mãe ruto Tá tatuagem Já viu uma tatuagem O cara fala assim Ah Isso aqui é Significa Fertilidade O cara é agricultor O cara é um agricultor Fertilidade E agrotóxico Pra que ele ganha a fertilidade Colheita feliz no Orkut O cara bota assim Nível 10 Experiência Visite a minha colheita Robe meu cenoura Orkut 3D O cara é um Orkut 3D Já me avisaram Não, tem o Orkut 3D Tem Tem Chama-se Vida Real Aprenda como Passa um Desliga o computador Cara, eu não faço tatuagem Eu não 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 faria tatuagem Não faz Eu não faço É uma atividade Eu não ando fazendo tatuagem Eu só faria uma tatuagem Uma tatuagem do Brad Pitt Na cara Lucas, que desenhos Você tem pra mostrar O pessoal usa muito, né O pessoal usa aquela da carpa O nome é bonito, né Carpa Carpa Parece que é um ser Carpa é um peixe A gente botou ali pra saber O significado de carpa E a pessoa botou Família Se a família for um cardume Tranquilo Eu acho que o cara viu lá A carpa é um peixe da família Carpa é Jim E aí ele achou que Carpa é Jim A família dele Por isso que ele faz Fertilidade pra tudo que é lado Ele quer fertilizar Vai morrer e vai deixar raiz Se eu não tenho amanhã O que eu vou fazer? Filho Meu sonho é tocar cavaco Não existe clima ruim Com cavaco Você tá numa roda de amigos Parou o papo Você tira o cavaco E Todo mundo é amigo Do cara do cavaco O cara do cavaco não tem inimigos Sua namorada tá brigando contigo Só o cachorro Não sei o que Não sei o que Tu Chora cavaco O chora cavaco Ele já chama já Porque ninguém tem raiva de um cavaco Ninguém chora Só o cavaco Só o cavaco Ninguém tem raiva do cara que tá com o cavaco Ele tem pena Chora aí É uma homenagem Uma homenagem a nossas tatuagens do Brasil Faz aí Vai Que lindo Chora cavaco Estava eu na rua Fiz uma tatuagem de lua Estava eu com Chiquinho Escarpa Fiz uma tatuagem de capa Eu adoro as tatuagens do Brasil O idioma nosso é o português Tá pra puta que pariu Tá rimado Então eu vou fazer Uma tatuagem japonês Aquele beijo maranhão Beijo maranhão Aquele beijo pra Fabuna Minha Fabuna Vamos Vamos dançar